E eu vou, Cadote Cop, com o deporte. Puna, soldatam de Gran Bretaña, aí bebe a Gran Bretaña, assim ela virá popular na Europa, e a Europa está para dominar. Pero na 1950, parece um ador de batminton de Asia, a começar a dominar o deporte. E tem hora, agora, 82 e 91 medaille não está disponível, assim é que o asiático não está dominado em batminton. E aí, aqui, a competência de Hardener conta com muito mais, muito de diferentes clubes para participar. O que é bom é que o clube não se usa de Hardener especial para muitos, com a apura trein. Essa ajuda com mais muitos a chegar para competir. Eu me lembro que a gente tem uma inscrição, um pouco mais que outros anos. A gente quer receita de bico, a gente tem um pouco muito pequeno. Normalmente, a gente tem uns 50, 60 anos, e a gente tem uns quase 90 anos. A gente tem participado em idade de 4, 5, 6, 7, 8 anos, depois a gente tem uns 9, 10 anos. E tem uns 21, 22 anos. Pode me lembrar que está mais que este ano que é mais interessante participar? Sim, porque eu não sei se é um dia treinado. A gente tem dois dias, quando a gente tem um dia treinado, mas a gente tem dois dias que caem durante o treinamento, mas a gente não sabe nada, porque tem medo. Mas a gente tem uma coisa que vai fazer, e a gente tem um pouco mais de medo. Você também está em outro clube para preparar para eventos, bom treinamento, bom evento? Sim, porque o Bacudor conhece mais atrás esse tipo de hurdles que estão aqui. Antes, o nosso desafio é outro clube, então também tem chance de ter distância e altura quando tem bola. E quando tem treinamento também, então se eu vou bem, então eu tenho frase de Copa Bula, então agora eu vou ter speed para chegar até o final. Mas se eu viajar aqui, eu não tenho chance de treinamento, então eu vou bem. E explica-me assim, o tempo está contando, o corrimento está contando? Sim, sim, eu vou dizer, quando eu pedi, agora eu vou para ir mais liger, então eu tenho que ir agora, 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 então eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir agora e fazer o caminho? Agora eu tenho que ter wheatonho para ir pra prestar e frias por fur muito morrer, então 2 dias muito hombro. E você acha que falta 304 dias para ganhar o Olimpíaco? Como isso?